A CIDADE NO BRASIL Imagine você, da noite para o dia, abandonar tudo e sair na correria. Mãe separada dos filhos, dor e agonia. Fazendeiros chegaram com tudo, sem pena e sem dó. Expulsaram o povo, o povo pataxó. Mãe separada dos filhos, a atriz precisa da crença. A dança implora pro gesto, o astro rei que era a noite. Quixote exige um homem, o fim de sua fé remace. Lugar de indígena é um cabo lançado. Lugar de povoação é d'água e clarão. Sobre as casas exploradas, pio, pão e na tinta dos pratos. Pelo anzol molido. As viagens terminariam banhando os copos. Envolirão as faculhas no fome. Como a coagra da galinha nos assaltos. Enquanto encontramos essa descoberta. Brasil, o abismo não dividir. O abismo circunda e estima. Meu pai ergueu e ergueu a casa. Enquanto a casa subir, meu pai morrer. Na foca amarelada, ele apontando o segundo andar da casa. Parece ser um herói morto. Olhos escuros, espanto. Aos domingos, eu gostava de me esconder no porão. E ficava ouvindo o sabor, me chamando, me chamando. Eu escondida num canto, debaixo da escada. Com meu coração pulso. Aperto a foto desbotada no colo. E finjo catear sem trégua às paredes vazias. Raspo com unhas. Até ensanguentar a moldura do porta-retratos. Hoje, eu espremo a miopia para materializar o acervo. A casa e meu pai me entregavam seus corações. E eu, com meu coração no colo, fingia não ver nada. Espremia a miopia para materializar a cena. E só via juntos fugitios. Um vazio de vulcão extinto. Num dia, as janelas se erguem descomonais. Parecem imensas quando amanhecem embaçadas. O fogo se extinguiu a tempo. E o que persiste agora é uma paixão sem pé. Passo fundo, Rio Grande do Sul, Vila Anjos. Bem cedo da manhã, éramos nós, irmãs e a mãe circulando pela casa. As feições que surgiam avulsas, saindo enormes de sono, as bocas enormes de sono. Até o ponto de adoecer as coisas assim e olhá-las. Morar é questão de se tornar uma mulher cega, entre outras mulheres cegas. E com elas, ir para a gente. Se não quer sair da casa, é porque fora não tem nascido outro. O teu albino, se assesta nell'impronta, deixada em tempos mortos, em um cusco. Saia para a gente. Cubra uma estrela com um indicador direito, por gentileza. Minha casa é andar-lí. Sou o mundo e o disfarce. Na casa vivem as tais mulheres paradas. Paradas de perfil, que andam o caminho paradas. Nesse mundo, andar e solta performam-se da imunibilidade. Prima, ci vuole il tento rosso, il comignolo, il silvo grigio, escuro, lungo i contorni della casa, quadrata, un número pari de sinestras. O prato, o risconto, com uma linha verde, aquela do céu azul, cinco, le tracce nero e ombro. É primavera. Aqui, comíncia a glicia. Tudo branco, como o fogo, e por isso não se vê. É. Le radici, escrofondate chissà dove. I rami, me hanno seguita fino a qui. Confuse, in questo mio pianco ortro. Eu vou aprendendo a navegar Como se o mar subisse E se de repente o coração Bombeasse o sangue contra a mão Sem ter razão Mas eu dentro da noite Eu caduto Dizendo Não de só estar Não trovo a entrada Nem mais sou capaz De retruvar a uscita Eu ainda moro aqui Eu ainda moro aqui Mas perdoe minha casa agora Não é bem Perdoe minha casa Agora Às vezes eu pendo Há um total desapego Quase uma nudez de tudo Uma transparência nos órgãos Inclusive Sem sede Logo Não sentir Desumo Tornar o amor uma casa Erguê-lo como se ergue um lugar Abrigar-se em mim Entrar dentro do amor Refugiar-se em suas trincheiras Como os que vêm feridos de morte Os que de súbito entendem Que viver é breve Mas amar é longo Tornava a sua mão Que alcança lindos A volta Um primeiro ato de misericórdia E o sangue Marcando as ondeiras Em nossas portas Tornar o amor Um esconderijo de infância Uma fresta na madeira Uma luz Uma ave Tornar o amor uma casa Tornar o asa Nessas manhãs A garoa mal se via E eu sempre pensei na garoa Como uma espécie de dilúvio Quem disse que o dilúvio Precisa fazer alarme? Não fazia alarme lá em casa Garoava muito Muitas semanas Ficávamos a irmã A mãe Eu Circulando pelos corredores E Aquela unidade soava perigosa Sussurrante Sentiu trava Mofava tudo Tomava as paredes Tomava os quartos O bom é que a gente podia Faltar dias seguidos de aula Nós ficávamos em casa A unidade Trazia essa Essa ideia de incivilidade Nós éramos apartadas Da civilização Ficávamos lá dentro Inoticiáveis O carteiro passava Largava a correspondência Por debaixo da porta Mas não entrava a porta dentro O cara Funcionário da Liquigás Passava Grudava o ímão Na maçaneta da porta Mas não entrava a porta dentro Ficávamos lá Irmãs Mães Inoticiáveis Inalcançáveis Era uma linha E nós Como moradoras de CIS Inoticiáveis Inalcançáveis Fechadas Fechadas Inalcançáveis 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 Convivemos Convivemos Inalcançáveis 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 Amém. Oh, lua branca de fulgores e de encantos Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Oh, vem tirar dos olhos meu sofranto Oh, vem matar essa paixão e andar comigo Oh, por quem és desce do céu, oh lua branca Esta amargura do meu peito, oh vem arranca Dá-me o luar de tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração E tantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada Em tua luz então me surpreendias Ajoelhado junto aos pés de minha maga Nho, 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 tá vendo? Nega velha aqui sentada Mas não sabe a fiarada Que ela tenta sustentar Eu vi o Elis trabalhando o dia inteiro Merexendo o seu galho Pro domínio não queimar Pro preta mina Lá da costa da Guiné Fui cativa, fui em pé Perdição dos meus senhor Mas os meus filhos Que nasceram bravo eu Do mar de um rosto que é o primeiro Todos eles são doutor De madrugada Eu recolho essas que canta Faço as duressas de um anda Peço ao santo que sai E a fiarada Que me deu o santo imedido Deu o verso mais bonito Do poeta Castro Ángel Do poeta Castro Ángel